Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do gigante da colina. Como está torcedor? Espero que bem, e meus amigos, o sonho acabou para ele. Pedrinho não quis mais saber dele, afinal novos reforços estão chegando e quem não serve mais vai ter que sair. Fica até o final do vídeo para você entender e te conto tudo e mais. Mas antes vamos aproveitar e rapidamente conferir as últimas notícias do Vasco. Pedrinho dispensa para sedes e meio-campista retornará ao Bragantino presidente Vascaíno vem tomando decisões e agora vai reformular o elenco. A chegada de Coutinho ainda não foi confirmada, mas está bem próximo. Se o craque vem chegando, quem está para sair é o meio-campista para sedes. Ele será devolvido ao Red Bull Bragantino. A informação é do jornalista Leonardo Baran. Em para sedes será devolvido ao RB Bragantino. No contrato de empréstimo, há uma cláusula de devolução que o Vasco ativará em, disse a página News Colina, repercutindo a notícia do jornalista. O jogador oscilou bastante com a camisa vascaína. Fez até bons jogos, mas acabou caindo de produção e os torcedores do Vascão se revoltaram com a atuação dele. Pra sedes tem apenas 22 anos. Surgiu como uma promessa no Internacional e logo o Bragantino foi com tudo para contratá-lo, mas ele não deu uma resposta como muita gente imaginava. No Vasco foi a mesma coisa e agora ele terá que voltar ao clube de Bragança Paulista. O gigante da colina busca reforços no mercado da bola e quer contratações imediatas. E você torcedor, o que acha disso? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais.